Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, um final de semana que deve ser marcado por temporais, principalmente no interior da região. Possibilidade de rajadas de vento intensas com até possibilidade de queda de granizo no oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. A tendência é que seja aí um sábado com mais temporais e no domingo o sistema perde força, mas mesmo assim essas áreas ainda continuam sob risco de rajadas de vento mais intensas. Já no sábado o tempo fica mais ensolarado na faixa leste da região, máximas que se elevam no Rio Grande do Sul podendo chegar a 33 graus no centro-sul da região e o acumulado de chuva em cinco dias é mais volumoso em áreas centrais de Santa Catarina, aqui nas áreas em verde, o maior e um bom volume de chuva que chega lá no noroeste do Paraná também passando aí de 80 milímetros. Isso porque na próxima semana teremos aí uma nova frente fria avançando, ajudando a levar a chuva tanto para o estado catarinense como também para o estado do Paraná.